Quem és tu que me toca sem me tocar Eu quero te amar Quem és tu que me provoca com teu olhar Eu quero te beijar Vou te perguntar e vou arriscar Magoar o meu coração, mas isso não importa Quero saber se queres ser a minha cama Não digas que não, não deixa isso em vão Quero te dar o meu coração Quero saber se queres ser a minha cama Quero ver sim que vejas em mim o que eu vejo em ti Não quero te incomodar Foi essa paixão que dominou o meu coração Normalmente eu não sou assim Mas contigo não consegui pensar Não tinha como não avançar E te perguntar Tinha que arriscar Magoar o meu coração, mas isso não importa Quero saber se queres ser a minha cama Não digas que não, não deixa isso em vão Quero te dar o meu coração Quero saber se queres ser a minha cama Eu quero ver sim que vejas em mim O que eu vejo em ti Só quero, só quero Te amar Para o resto da nossa vida Se aceitas não vais te arrepender E para sempre serás a minha mulher Aceita ser a minha mulher Não vais te arrepender Baby, tens pra perceber Te quero, eu quero, eu quero Aceita ser a minha mulher Não vais te arrepender Baby, tens pra perceber Quero saber se queres ser a minha cama 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 O que não sabe, sabe